Música Olá gente, me amei o Brito. Um bem conto a vosoto, uma história. Uma história de um jovem cadverdeano que tive uma missão de distribuir uma magia. Não, nunca te está a falar na história de bruxaria ou de bruxas, mas sim magia musical. Ele vai fazer uma viagem longe para o meio do mundo, onde é que as magias ainda caíram a conhecer. Ele espalhou tudo o seu segredo, não sei se diz que devinei, que ele gravar e lindos cassetes para toda a África. E foi tocado na tudo rádio. Não, que foi só magia musical de Cabo Verde. Tudo estilo musical daquela época. Música africana, disco, solo, sonhos de caraíbas e até samba brasileira. Música de Cabo Verde espalhado para muitos. Então ouvi tudo música. E te eu deixo inspirar também na guitarra, Jimmy Hendrix e Príncipe. Introduzido nessas canções. Passado uns tempos, este melodia e este som invisível começaram a ser ouvido e dançado para todo mundo. Agora já que amasteces para é mais, este mensagem é só. Porque a nova geração tem o direito de continuar as obras. DJs e músicos de todo mundo também misturam estas influências musicais com um novo auditório. Às vezes com nova inspiração, nova energia e que sejam topos modernos com um novo machismo. E estas misturações tradicionais sejam de passado com novos sintetizadores e sonhos do futuro. Assim as jovens fazem 40 anos atrás. Assim, esta música antiga está a ficar sempre viva e a nova geração, nas suas maneiras, está a homenagear tudo que as estrelas do passado que encantam os seus sonhos mágicos. Dia 19 de agosto de 2017, não está a comemorar a nossa magia. Tudo jeito de convidados para a história celebrarmos a nós neste festival. A entrada é grátis. Vem comigo, subiu para o telo Jamba, peço Com o virote até ajudando-te o mavo Jamba, peço No bem onde é o horizonte Jamba, peço Lá longe, nós bandeiras Jamba, peço Nosso ano é meio de medo Jamba, peço E nós magia 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 E nós magia Jamba, peço Jamba, peço Jamba, peço E nós magia Jamba, peço E nós magia Obrigado.